No consultório da doutora Isis, não param de chegar crianças com os mesmos sintomas de adenovírus. Os olhinhos vermelhos, remelando, uma remela espessa, amarelada, associada a sintomas gripais. Um quadro de coriza, tosse, lacrimejamento ocular também. Pode ser associada a quadros gastrointestinais, então pode ter associação de dor abdominal, de diarreia, uma certa desidratação, alteração do estado geral da criança. Esses são os principais sinais. O adenovírus contamina crianças principalmente até os 5 anos, mas isso pode acontecer também com as crianças mais velhas e até os adultos. A transmissão é feita por gotículas ou até mesmo por objetos contaminados. Por isso, os médicos indicam que a partir do primeiro sintoma, deve-se fazer um isolamento de 7 dias e reforçar os cuidados com a higiene. É importante que as crianças que apresentem sintomas não façam a utilização do ambiente escolar, porque irão contaminar outras crianças. Muita lavagem das mãos, uso de álcool gel, se forem estar em ambientes com uma aglomeração maior que utilizem máscara. Ingrid conhece bem o sofrimento que é essa doença. Os filhos pegaram duas vezes só neste ano. É um vírus que agonia muito a criança, porque o olho fica grudando, com a melequinha e tudo mais. Inclusive na escola do meu filho teve um surto, várias crianças da sala do meu filho também teve o adenovírus. Então, fico alerta, porque é um vírus bastante enjoado. Primeiro sintoma, já procura o seu pediatra, pronto-socorro. Os sintomas devem ser sempre monitorados. E em caso de piora de alguns, é preciso ir ao médico o quanto antes. Criança muito prostrada, criança extremamente irritada, sinais de desconforto para respirar. A criança que está com a respiração muito cansada, muito ofegante, aparecendo as costelinhas, uma certa tiragem subcostal, em que a barriguinha é utilizada na respiração, respiração muito rápida, são sinais de esforço para respirar que exige a avaliação, em que temos sempre que pensar que é um vírus, mas um vírus abre portas para bactérias e pode, sim, vir em associação um quadro de pneumonia, uma otite, uma faringite, uma sinusite mesmo, sintomas bacterianos, uma co-infecção bacteriana associada a esse quadro inicialmente viral.